Fala galera, beleza? Aqui é o Dino, sejam bem-vindos ao canal Dinosauro Gamer E hoje eu vim falar um pouquinho pessoal sobre um novo futebol UFL UFL Ou UFL né, que o pessoal fala hein Galera, que nome feio pra um futebol hein, cara Apesar que o novo FIFA lá, que mudou né, não existe o FIFA mais, que é o FC Ficou também feinho né galera Já era a época que a gente falava em Geleven, Pro Evolution Soccer Ou internet no Superstar Soccer Deluxe Quem lembrou? Sei que vocês lembraram hein galera Pessoal, uma coisa que eu tô sentindo falta nessa geração aqui de PS5 cara É um futebol Vocês sabem né galera, que o PS praticamente acabou né Pro Evolution Soccer acabou O FIFA também praticamente acabou galera, virou mobile Foi tantos e tantos bugs que o FIFA tinha cara Que sei lá, os caras falaram Vamos largar do jeito que tá, vamos fazer um jogo mobile Olha ali pra criançada brincar só O cara sai com o goleiro lá do da PQP, lá do outro lado Faz o gol, vai petecando, vai chapelando, faz o gol né Como vocês já viram vários vídeos na internet aí Então uma coisa galera, que acabou o realismo né meu Hoje em dia os jogos de futebol tem gráfico Só que não tem mais realismo né Igual a época até de PS2 cara Quando, puxa, a primeira vez que eu vi os jogos de PS2 Se vocês verem hoje galera, o gráfico já ficou meio atrasado né cara Defasado aí Só que cara, era uma evolução gráfica cara Você via os rostos dos jogadores Você via a grama A gente percebia que tava evoluindo os gráficos ali Até chegar né galera, ó Um rosto aí original cara, de um jogador Só que os caras não conseguem trazer que é o principal Que é a jogabilidade né, a diversão Eles não conseguem galera Trazer ali uma disputa né Um jogo assim, truncado Aquele jogo equilibrado né Eles não conseguem pessoal Se a pessoa tiver um pouquinho mais de manhas né cara Pegar os macetes que falam aí A pessoa ganha da outra E fora o FIFA ainda né Que tem um handicap Isso aí prejudica bastante galera Você jogar né cara Se a pessoa é ruim cara Tem que levar 10, 20 gols galera Eu sempre falei isso cara Se a pessoa não sabe jogar Vai jogar com um cara que é bom Tem que levar a goleada cara Agora o FIFA coloca o handicap E deixa o jogo equilibrado Às vezes o cara faz 4 gols no primeiro tempo No segundo tempo o cara não consegue fazer nada O time dele morre E o outro time fica ali Fica apengando né Mas vamos lá galera Vamos falar sobre o novo UFL aí Que é o jogo assim patrocinado pelo Cristiano Ronaldo galera É pessoal O cara maior assim jogador mais popular do mundo Pessoal O Cristiano Ronaldo Ele tá com 600 milhões de seguidores cara Daqui um tempo aí galera Se ele continuar jogando ainda E se ele investir nas redes sociais dele Depois que ele parar cara Ele vai ser o único no mundo A ter aí sei lá Um bilhão de seguidores galera É mole cara É muita gente Então ele investiu Não sei quantos milhões galera Nesse futebol né Talvez ele deve ter ficado bravo ali Com a FIFA né Com a Eletrônica Artes Ou com a Konami Que sei lá Com que tem as habilidades As pontuação Talvez a dele ficou menor Que a do Messi Sei lá E ele ficou chateado Falou assim Agora vou lançar um futebol Que eu seja o melhor E a pontuação dele galera Tá 91 nesse futebol Então galera Só vou bater um papo com vocês rapidinho Vou colocar aqui mostrando Depois vou fazer um gameplay galera Ou talvez uma live Beleza? Eu joguei apenas 5 minutos Deixa eu aumentar o volume Eu tinha baixado o volume aqui Pra eu gravar Mas eu não acho controle cara Essas televisão não tem botão né galera Sem controle Mas tá aí pessoal O futebol galera Que eu vou falar pra vocês aí ó Ele tá bem real Tá muito top A única coisa que eu achei assim cara Ó Tá bonito viu galera A movimentação aí ó Vamos aqui ó Colocar aqui ó Meu time Vamos jogar partida aqui ó Eu não testei muita coisa galera Ainda Pra me dar a minha opinião final Beleza? Vou fazer um gameplay certinho Dando a minha opinião Sincera aí sobre futebol Mas galera Desde o PS4 aí cara Que o último foi o PS4 PES 2020 né Uns fala que o último foi o 21 Mas o 21 foi o update né pessoal Tá até escrito lá PES 2021 update né Então Nós estamos indo pra 5 anos Sem ter o futebol top aí mano Porque o FIFA Recaiu pra caramba também galera Acho que o último FIFA aí Tem muitos assim Cara que fala que foi o O FIFA 20 também FIFA 21 Depois Só regrediu também Então vamos lá galera Rapidinho aí Olha aí galera Aqui também você pode Tá mudando também O O jogador aí Tá vendo ó Bom Aqui Tá Vamos lá Ah não Tinha colocado nesse aqui né Ranqueada né Vamos ver se eu acho Algum cara Pra jogar Eu tô tentando jogar ali De um ali É local pessoal Tipo amistoso Não tá dando certo Vamos ver se vai aparecer Algum adversário Apareceu Ih cara Não achou ninguém Achou sim Jorge Paz Galera Vou jogar uma partidinha online Vamos ver se vai dar certo Quanto a Luciano Cesar 1980 Que é o mau nome né Então tá aí Por enquanto galera Só tem esse Esse time mesmo Que é o Né Pra É uma versão beta né galera Uma versão de demo aí Mas cara Eu fiquei impressionado galera Com a qualidade gráfica do jogo Cara Jogabilidade Eu joguei apenas 5 minutos Não deu pra testar 100% Mas Eu vou tá testando aí em live Eu fazendo vídeo pra vocês Pessoal Lembrando também Que além do E-Football 2024 Tem o FC 24 né Que vai sair talvez um novo Mais pra frente aí E também galera A Tchuka Que é a Que faz aqueles basquete top Pra caramba Desde a época do Dreamcast Vai tá entrando também Na concorrência aí Pra fazer um futebol Então boa sorte aí Pra Pra 2k 2k né Eu falo né Que a Tchuka Tá ruim tripé aqui cara Mas vamos lá galera Só pra mostrar um pouquinho Pra vocês aí ó Ó Aqui galera Tá invertido cara Tem que arrumar ali o botão Mas vamos lá Putz x toca mesmo Olha aí Triangulança Esse lançamento cara Deixa eu arrumar o botão aqui galera Acho que não vai dar pra arrumar Só quando a boa sair Esse lançamento cara Eu achei parecido com o PES Viu galera Tá uma mistura de PES Com o FIFA Esse futebol cara Talvez os caras pegaram E deixaram assim Falaram assim Ah vamos Vamos fazer uma mistura aí Do que tem de melhor do PES E o que tem de melhor do FIFA Entendeu Olha lá Ó O chute é gol galera Eu achei que tá melhor Que o do FIFA cara O chute é gol Entendeu Eu joguei acho que só Meio tempo Olha aí Ó o chute é gol galera Tá assim parecido com O PES cara Os chutes é gol Desse futebol Vamos lá Mas ainda vou testar Pra dar minha opinião sincera Galera Ainda não posso nem Dar minha opinião sincera Por que? Porque é uma beta né galera Ainda não tá completo Espero que tenha os times brasileiros Tenha o Real Madrid certinho Tenha as licenças aí né Ou pelo menos a opção De você baixar um PEC meu Né Um PET Eu falei PEC Baixar um PEC Um PEC mano galera Ou baixar um PEC aí Vai PET Baixar um PET aí Igual O PES libera né Puta Levei gol galera Nossa o chute é gol Cara achei muito massa Eu vou ter que mudar o botão galera Você não vou conseguir jogar nunca Vou perder pro cara online hein O chute é gol Cara achei muito parecido Com o PES mesmo Deixa eu ver aqui Controle Spread Finil Tá Não Ataque Beleza Tem que chutar cara Com bolinha né galera Tá Cruzar Aí agora mudei aqui Beleza Agora acho que tá certo Deixa eu ver Defesa É Carrinho com bolinha né galera Caraca Puta Já foi Não deu tempo Então não vou poder Ter que dar carrinho com o quadrado Ó galera Ó galera Movimentação dos jogadores aqui Que eu gostei cara Tipo assim Não é muito Travada E nem muito assim Muito deslizante né cara O FIFA dá a impressão Que patina Tem hora cara Ai ai Vou levar o gol O cara deve tá treinando direto Beleza Ai 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 O cara não é muito bom não Viu galera Pelo jeito Beleza Vamos lá Ai caraca Fui mal hein Galera Mas eu tô muito na expectativa Porque a gente tá no órfão De um futebol bom né galera Desde o do PES ali 2020 ali cara Nós estamos órfão Porque não Não tem condição De jogar o E-Football Nem o FIFA Viu galera Infelizmente cara A Konami tá tentando atualizar lá Todo ano Mas cara Não tá bom galera Você não consegue escolher os times Pra jogar contra um amigo Sabe É Jogar localmente Fazer campeonatos Você tem que tá montando o time Contratando jogador Cara É porque eles querem galera É fazer isso aí cara Pra viciar o pessoal Pra o pessoal tá comprando Assim Comprando aquelas cartas né Pontuação também Pra poder contratar jogador Sabe A gente sabe cara Que eles querem ganhar dinheiro Levei mais um gol Galera Ai cara Não tô conseguindo tomar bola Cara Olha cara Tá muito parecido Com esse ano Ronaldo Hein galera Ó O cara tá viciado Já Ó Ó pessoal Eu vou falar pra vocês Esse aqui ó Tem potencial Viu cara Tem potencial Pra ser um Pra competir sim Cara Eu vi o pessoal Criticando Cara Mas ainda tá Em fase de teste Talvez saia esse ano Ou ano que vem ainda Mas Esse futebol Foi feito Por o pessoal Que manja Cara Talvez seja Pessoas que trabalham Na Konami Pessoas que trabalhou Aí Você sabe As empresas Demitem direto Ah galera Apertei o bolinho Agora Era pra eu ter apertado O quadrado Pra chutar Feito Eu não fiz gol Ainda nesse futebol Ixi O Cristiano Ronaldo Deu carrinho ali O juiz Não deu nada Porque ele é o dono Do futebol O Cristiano Ronaldo Que tá atrapalhando A filmagem Até esse estazo Aqui né galera Às vezes O pessoal Fica de olho Nossa Que relaxa Esse estazo Em cima Eu tirei Pra poder Limpar o computador Ó É o que eu gostei Também Que tem o quadrado X Aquele cortinho Igual do Do pés Que legal Tá boa Narração em português Né galera Ó Vamos lá Cara Tá chutando Com bolinha Mesmo galera Caraca Apertei o quadrado Aqui Não tá chutando Não consegui mudar O botão Então Não consegui Fingurar ainda Tô jogando Modo Assim ó Chutando com bolinha Quadrado Dando carrinho Tudo ao contrário Foda Aí vamos lá Não vou desistir Depois eu configuro Cara Eu gostei Dessa movimentação Viu galera Ó Tá truncado Pra tomar bola Cara Isso que eu gostei É Diferente do FIFA Cara Você não vê Tá lá Fiz o primeiro gol Vou empatar Esse jogo Vou empatar Galera Robozão CR7 Cara Eu tirei E deixei Esse R7 Aqui ó Aí ó Ó Você vê a diferença Da minha jogatina Da minha jogatina Com a do cara Fiz tabela Ali ó Ó pessoal O replay Gostei também Pra caramba Ó Cara Esse futebol Tem um bom potencial Sim viu galera Eu já compraria Eu já compraria esse futebol Cara Tipo assim Hoje não Talvez Talvez eu A Dema A Dema ainda não Não vendeu Pra mim o futebol Sabe Mas a expectativa Que eu tenho É que vai ser Um jogo equilibrado Pra você poder jogar Com o amigo Disputar Um campeonato Disputar Um amistoso Entendeu Vamos lá Vamos em busca Um empate Não cara Putz Chutei errado de novo Galera É o bolinha que chuta Cara Tem que acertar isso aí Depois Cara Esse é o ruim Você é ruim cara Ô Jorge Você é ruim demais Será que ele tá me escutando galera Acho que ele não tá liberado No headset Ó Esse nominho Também se der pra tirar Em cima né cara Caraca Marcação tá boa Marcação tá boa viu galera Eu falei assim Reclamei É que eu não peguei a manha Mas eu reparei Que não tá difícil Tomar bola não Se você antecipar O passe dos caras Deixa eu ver se eu consigo Dar um lançamento Lançamentinho também Ó Ó O cara tocou errado Vamos Vamos É agora Cruza pro robôzão Nossa Que cruzamento horrível Eu gostei do campo também Tá bem bonito o campo Outro quase hein Preciso empatar esse jogo Ah A Noca ia chutar Cara Eu apertei o botão de chute Errado Conquistando o Ronaldo Ali já Meia cabeça Tá ao quadrado Chutando Cara Eu não sei como Se alguém joga assim Galera Se alguém joga chutando Com bolinha Cara Impossível E eu fiz gol Com o bolinha Aquela hora Sai Putz Boa Goleiro Vamos lá Vamos lá Caraca Tá ficando longo O vídeo hein galera Achei que ia acabar rápido Vamos lá Sai Sai que é sua Goleirão Não Nossa A goleira fez de mim Grelinho Mas não deu galera Felizmente Bom pessoal Esse jogo já era Perdi Vou abandonar a partida aqui É galera Não deu pessoal Mas eu prometo melhorar Em breve Vou tá jogando online Online aí pra vocês Deixa eu voltar lá então Então galera Resumindo pessoal Mais uma opção de futebol Antigamente na época de Playstation 1 Playstation 2 A gente tinha várias opções De futebol Mas os que reinavam Eram os mesmos Pro Evolution Soccer E o FIFA Soccer Então galera Agora nós vamos ter mais Praticamente aí no mercado Quatro opções Que é o E-Football O FC Games FC Aliás FC Futebol Que é o FIFA Que o FIFA perdeu A licença E vai ter o FIFA 2K Galera Que a 2K Comprou a licença do FIFA Então nós vamos ter Quatro opções E o E-Fel Que esse nome é feio Podia ser CR7 Soccer Sei lá cara Né galera Mas fazer o que né Então pessoal Então vamos ter Quatro opções E eu confesso Eu confesso pra vocês Que me agradou bastante Galera Não tem muita firula Não tem muita graça Às vezes até tem Mas você tem que estar Aprendendo a fazer Não é igual o FIFA Que você apertou o botão O cara sai chapelando Sai petecando Não galera É um futebol bem equilibrado Bem toncado mesmo Cara Tem potencial Pra bater de frente É com o E-Football E com o PES aí galera Aliás Com o FIFA né Aliás Com o F F F F FC Futebol FC aí Da Electronic Arts Aí Pronto Beleza galera Então essa foi a minha opinião Tá disponível apenas Para a nova geração Galera PS5 Xbox Series S Mas com certeza Em breve Vai estar até Pra celular Talvez Não sei Espero que não Viu galera Porque infelizmente Cai bastante A qualidade do jogo Tomara que eles usam O potencial máximo Da nova geração E traga o futebol top Pra gente galera Beleza É o que eu estou esperando Estou aguardando Desde 2020 Então é isso aí galera Espero que vocês tenham Curtido o vídeo Quem caiu de paraquedas Nesse vídeo Se inscreva no canal Pra dar aquela força E se você é novo Aí também Deixa o like Compartilha E comenta galera Eu quero ouvir a opinião De vocês O que vocês acharam Mesmo vocês não terem Jogando aí Se não terem testado O que vocês acharam Do futebol aí Beleza Comenta aí Que eu quero ouvir A opinião de vocês É muito importante Beleza galera Falou até a próxima Abraços E tchau